Bom amigos, hoje com uma caixa central da Yamaha, a gente está vendo a caixa aqui pela parte de trás, muito, muito conservada, muito novinha, com os bornes originais, está aí o modelo dela, NSC55, está aí a impedância e a potência, serial também e procedência, é uma caixa muito legal, vamos medir essa caixa aqui, seção medição, ela dá um trabalhinho para medir, vamos ver aqui, 46 centímetros e meio de largura, vamos ver aqui a profundidade, profundidade não, altura, altura dela, 13,5, 13,5 e agora sim nós vamos ver a profundidade que vai dar 17 centímetros, 17 centímetros, então a caixa de um bom porte para uma caixa central, eu vou pousar um pouquinho aqui a câmera para a gente virar ela rapidamente, assim vocês não tem corte no vídeo, olha lá, já está aqui virada para nós, a gente já vê o embleminha aqui da Yamaha, a tela está super bonita, ela é muito colada aqui, eu não arrisquei de tirar, ela é muito fixada, e a gente vê também assim o acabamento dela, está muito, muito legal, ela já está tocando aqui baixinho, eu vou aumentar o som para a gente ver o funcionamento dela. Olha o som dessa caixa aí, gente. Tá aí, gente, Yamaha, um show de caixa de som, eu fico por aqui, agradeço a atenção sempre por vocês, mais um objeto aqui, sonoro, de primeira qualidade. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, até lá. Tchau, tchau.